A Igreja Presbiteriana Renovada, juntamente com você e mais pessoas, criaram aí o projeto Transbordar. Como que surgiu este projeto? O projeto surgiu através da Fernanda e da Daiane, né? E elas convidaram um grupo de amigos, incluindo eu, minha esposa, o pastor Lucas, a Tati, entre mais pessoas. E a gente se juntou. A ideia delas era mais ou menos de 2019, 2020. Quando deu 2021, elas passaram para a gente, né? Chamou um grupo, reunimos, fizemos algumas reuniões e a gente abraçou a causa junto com elas e fomos atrás de arrecadação de cestas básicas para as famílias carentes de Juína. Ano passado foi uma coisa assim, meio em cima da hora, questão de duas semanas aí, e a gente conseguiu uma arrecadação de 82 cestas, fora bombons, bolachas, leite, fralda, material de higiene pessoal. E aí a gente saiu nos bairros para fazer as entregas, uma parte do módulo 5, uma parte do módulo 6 e também na Padre do Hírio. Esse ano a gente se juntou de novo, já desde o ano passado continuamos o projeto, esse ano a gente se juntou novamente, né? E continuamos o projeto, a gente já antecipou, a gente já foi uma coisa mais organizada, começamos desde janeiro. A nossa meta é 100 cestas básicas agora para esse ano, fora material de limpeza, doces, bolachas, leite, o que você da população janeiro puder estar contribuindo, às vezes você não quer, não tem tempo ali de comprar, olha, qual que é o Pix para a gente poder contribuir, a gente vai lá, compra, manda para você a notinha do produto e tudo mais que você está doando, tá? Esse ano a gente está com um pedido também bem especial de leite, gente, caixas de leite, que está a um preço não tão acessível assim para muita gente. Então se você quer contribuir com cesta básica, a gente aceita com pacote de doce, de bolacha, de leite, fraldas que também tem muita gente que precisa aí. E esse ano a ação vai ser lá, na Padre do Ilho, tá? Ali próximo da praça, na frente da Igreja Presidencial Renovada, da Padre do Ilho. A gente já está vendo aí a questão da organização, da contenda, a gente também já está mexendo com a parte do corpo de bombeiro, ver também a legalização para poder fazer o eventinho lá, pula-pula para a criançada, a gente está tentando fechar parcerias aí com mais pessoas, por exemplo, tem um pessoal que trabalha com sorvete, está mais ou menos já meio que fechado para distribuir um picolé para as crianças lá, né? Então o nosso intuito é fazer uma Páscoa mais feliz para essas crianças e para essa família, que não falte alimento na mesa dessas famílias. Celso, para quem quiser fazer a doação de uma cesta básica, um alimento não perecível, ou até mesmo um produto de higiene pessoal que estiver no alcance de quem está nos acompanhando, tem algum ponto de coleta que eles podem estar levando? Tem, tem sim. Tem a loja Oi, tem a Enermate, tem o salão Estúdio D ali na rua do Hospital Municipal, do lado da clínica do Dr. Irã, e também tem aqui na igreja Presidencial Renovado. Aqui na igreja a gente já tem algumas cestas básicas que já estão aqui, a gente tinha conseguido uma parceria, deixou acreditados 50 cestas aqui, graças a Deus a gente já conseguiu vender elas, né? Pessoas já estão doando. Então assim, eu convido todos vocês da população juinense que possam estar contribuindo, né? Pode ser de qualquer valor, gente, de 50 centavos, até quanto o seu coração aí puder estar mandando para a gente, olha, eu não tenho como estar indo lá buscar cesta, mas deixei pago, pode ir lá e pegar. A gente passa lá, a gente tira um tempo para ir recolher. Se você não quer deixar lá, se quiser trazer até nós também, a gente também está aceitando. Tem algum telefone que as pessoas possam estar entrando em contato? Tem, tem sim, tem o WhatsApp aqui da igreja, que é o 6635-664400, também tem o meu, 66984-1515, e você pode estar entrando em contato, às vezes, como a demanda está bem alta de mensagens, às vezes a gente demora um pouquinho para te responder, mas a gente está respondendo a todos e tentando fazer o máximo possível para arrecadar quanto mais alimentos, mais famílias serão ajudadas aqui em Juíno. Obrigado. 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 Obrigado.